Chega um dia em que precisamos ou queremos formatar o nosso computador, seja para corrigir algum problema grave, vendê-lo, ou por arrependimento em usar uma versão do sistema voltada para desenvolvedores e entusiastas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil formatar o seu computador e reinstalar o Windows 10 completamente do zero. O primeiro passo é fazer um backup de seus dados mais importantes. Eu não vou mostrar como fazer isso aqui porque eu já ensinei em um outro vídeo que você pode conferir no card ali em cima no YouTube ou no link da descrição desse vídeo. Eu também recomendo que faça um backup da sua chave de ativação do sistema. Fazer isso é extremamente simples e rápido. Eu também já ensinei nesse outro vídeo que está aparecendo aí no card. Se você quiser apenas formatar o seu PC para corrigir algum problema no sistema, ou para entregar o computador para outra pessoa e quer manter a mesma versão atual do Windows 10, o processo é extremamente fácil. Basta você ir no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e recuperação. Aqui procure pela opção restaurar o PC e clique em introdução. Você terá a opção de formatar o PC, mantendo seus arquivos pessoais ou remover tudo. A primeira opção é mais recomendada para solucionar problemas mais simples ou apenas reinstalar o Windows, tentando corrigir alguns problemas mais simples. Ela vai preservar todos os seus documentos, fotos, downloads e vídeos. Você só terá que se preocupar em reinstalar os drivers, programas e aplicativos. Já a segunda opção, irá apagar tudo o que estiver no seu computador, e é mais recomendada para corrigir algum problema um pouco mais grave ou para deletar todos os seus arquivos da máquina de uma só vez. Após selecionar a opção desejada e confirmar, o seu PC irá reiniciar e realizar todo o processo sozinho, automaticamente. Se por um acaso você estiver enfrentando alguma dificuldade para acessar o painel de configurações, É possível ter acesso às mesmas opções de recuperação, segurando a tecla Shift do seu teclado e clicando em reiniciar, presente tanto no menu iniciar, quanto na tela de login. Quando essa tela aparecer, vai em solução de problemas e você verá a opção de restauração. Agora, se você estiver enfrentando um problema realmente mais grave, ou se você está usando uma versão do Windows Insider e quer voltar para a versão estável do sistema, Você precisa fazer uma formatação limpa do sistema. Para isso, você vai precisar de um pendrive de pelo menos 4GB totalmente vazio, ou de um DVD virgem. Após fazer o backup de seus dados, ou se você não precisar salvar nada, você vai precisar ter uma média de instalação do sistema. Você pode baixá-lo acessando o site microsoft.com barra software traço download barra Windows 10. O link está na descrição desse vídeo. Aqui, desça a página e clique em baixar ferramenta agora. Após concluir o download, execute a ferramenta. E clique em aceitar. Marque a opção criar MIDI de instalação para outro computador. Novamente, clique em avançar. Nessa outra tela, você deve selecionar a versão do sistema que você possui em sua máquina. Se você não souber qual é a sua versão, digite sobre o computador na barra de busca. E veja a linha de edição e tipo do sistema. Selecione a opção Windows 10 para baixar o Windows 10 Pro. Ou a opção Windows 10 Home Single Language para baixar o Windows 10 Home Edition. Agora você deve selecionar se você quer um pendrive ou um DVD para formatar o seu computador. Aqui nós iremos utilizar um pendrive. Clique em avançar e selecione um pendrive que você quer usar. Certifique-se de testar todos os dados que estavam no pendrive em um outro local. Pois tudo que estiver nele será excluído na próxima etapa. Ao clicar em avançar, o download do Windows 10 irá iniciar. O tempo de download pode variar muito dependendo da velocidade da sua conexão. Após concluir o download, a ferramenta terá automaticamente se transferir os dados para o seu pendrive. Terminando esse processo, o seu pendrive estará pronto. Caso você tenha optado por usar um DVD, você terá que gravar no disco a imagem do Windows baixada. Você pode usar qualquer software de gravação para isso. O próprio Windows já fornece uma ferramenta própria. Agora vem a única parte complicada do processo. Você terá que acessar a BIOS do seu computador. Primeiramente, deixe o pendrive ou o DVD inserido no computador e desligue sua máquina. Quando ela estiver totalmente desligada, ligue-a novamente e tente identificar qual a tecla de acesso para a BIOS da sua máquina. Cada computador utiliza uma tecla diferente. E ela costuma estar listada logo na primeira tela de inicialização da máquina. Normalmente, costuma ser as teclas DEL, F2 ou F12. Mas o seu PC pode ser diferente. O importante é chegar a uma tela semelhante a essa que você está vendo. A interface pode variar de PC para PC também. Mas as instruções que eu vou passar aqui, vale para qualquer uma delas. Basta fazer com bastante calma e atenção. Utilize a seta do seu teclado até chegar ao menu de opções de boot. Aqui, altera a ordem de inicialização dos dispositivos, utilizando as teclas de comando indicadas nos cantos da tela. O importante aqui é deixar o dispositivo removível USB ou o driver CD-ROM acima do disco rígido. Confirma a mudança. Vá ao menu Exit. Eu usei a opção Sair salvando alterações. Seu PC irá reiniciar e ele deverá iniciar automaticamente a instalação pelo pendrive ou DVD. Caso pergunte se você quer iniciar o sistema através de uma mídia removível, basta pressionar qualquer tecla no seu teclado. A partir daqui é moleza. Na primeira tela, confirme suas opções de idioma e clique em Avançar. Em seguida, clique em Instalar agora. Se você tiver salvo a chave de ativação do sistema, digite ela aqui. Se ele não solicitar a chave ou se ela não funcionar, apenas avance normalmente. O sistema irá ativar automaticamente quando você se conectar na internet. Dependendo da versão do sistema que você baixou, você virar essa tela. Basta selecionar a opção correta para sua máquina e licença. Clique em Aceite os termos de licença e vá em Avançar. Aqui, clique na opção Personalizada. Na tela seguinte, você deverá ver os HDs distribuídos de uma forma semelhante a essa. Selecione todos eles um por um e clique em Excluir. Quando sobrar apenas espaço não alocado, selecione ele e clique em Novo. Você tem a opção de usar todo o seu HD ou apenas uma parte dele para criar várias partições. Na dúvida, use todos os passos mesmo. O sistema irá criar uma partição extra de 500Mega para garantir que o sistema seja instalado corretamente. Selecione a partição maior e clique em Avançar. Aqui, o Windows começará a ser instalado. Essa etapa pode demorar bastante dependendo da sua máquina. Após terminar a penúltima etapa, o seu computador irá reiniciar. Nesse momento, remova a mídia de instalação do Windows, ou todo o processo irá se repetir. Mas caso você se esqueça de tirar tempo, basta cancelar a instalação e seu PC irá reiniciar novamente. Agora, tudo o que lhe resta fazer é configurar o seu Windows para poder utilizá-lo. Na primeira tela, vamos clicar em Usar Configurações Expressas. Mas você pode ir em Personalizar Configurações se você tiver certeza do que está fazendo. Se o seu computador já encontrar uma rede de internet disponível, ele irá perguntar se você já quer desconectar neste momento, e depois irá solicitar o seu login e sair do computador. Como estamos em uma máquina de testes, não há redes disponíveis aqui, então ele apenas solicitou o nome de usuário. Agora, basta clicar em Avançar e seu computador restaurando um vinho em folha. Agora, basta restaurar seu backup e começar a usar normalmente. E aí, esse vídeo foi útil pra você? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo, ou entre em contato através das redes sociais, pelo Facebook ou Twitter. Os links estão todos na descrição. Canal Winchester, ajudar pessoas e ensinar coisas é um negócio da família. Tchau, tchau pessoal, até a próxima. Fui! Tchau, tchau.